Oi, aqui é a Tamiris do Resenha Ações e hoje eu vou indicar pra vocês 5 Young Adults pra quem não gosta de Young Adults ou pra quem tá começando a ler o gênero agora. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu não sou uma pessoa que eu costumo ler Young Adults, eu não sou uma pessoa que costumo gostar de ler Young Adults, mas vez que outra eu acho um ou outro livro que acabam me agradando. Então eu resolvi fazer uma indicação pra vocês dos 5 livros do gênero que fizeram eu ter uma experiência super bacana. E eu também quero começar a fazer mais listas aqui no canal, eu já fiz 20 fantasias protagonizadas por mulheres, não sei se vocês tiverem sugestões de outras listas pra eu fazer, bota aqui embaixo nos comentários que eu vou providenciar aí pros próximos vídeos. A minha primeira indicação é o livro que eu li recentemente, que é 3 coisas sobre você, da Julie Boxman. Eu me apaixonei por esse livro, esse livro vai falar sobre várias coisas, mas principalmente é sobre uma menina se encontrando, ela perdeu a mãe, o pai se mudou de cidade, arrumou uma nova namorada, ela foi morar com essa mulher, foi morar com o irmão postiço dela, foi pra uma escola cheia de gente rica que não gosta dela, e aí um dia ela recebe um e-mail anônimo de alguém dessa escola dizendo que quer ajudar ela, e aí ela começa a trocar correspondência anônima via e-mail. Então existe todo o conflito dela tentar descobrir se essa pessoa quer realmente ajudar ela, ou se essa pessoa quer fazer o mal, se é um menino, se é uma menina, também dela se encontrar dentro desse universo. Foi um livro que deixou meu coração super quentinho, que eu adorei ter lido, e com certeza virou um dos meus favoritos do gênero. A minha segunda indicação também é um livro que eu li esse ano, mais no comecinho, que foi Duff, Designated Ugly Fat Friend, que é um livro que já ganhou adaptação cinematográfica, mas se você viu aquele filme, esquece tudo que você viu, que a única coisa que tem de semelhante é o conceito de Duff. A Bianca Piper nunca achou que ela sofresse bullying, até que chegaram pra ela e disseram que ela era a Designated Ugly Fat Friend desse grupo, e aí ela começa meio que a repensar algumas coisas na vida dela, a situação dela, porque ela nunca se sentiu apremida, e ela saber que alguém vê ela como uma Duff meio que dá um choque pra ela, mesmo que ela seja super bem resolvida com a vida dela, que ela não se importe muito com a opinião dos outros, isso acaba mexendo com ela, e junto com isso vai mexer um pouco com as amizades dela, vai mexer um pouco com a forma como ela vê o mundo. Também a aproximação de um cara que não tem nada a ver com ela, e que ela jamais pensou que ela poderia ter um relacionamento, e a retribuição de um sentimento que ela também jamais imaginou que poderia acontecer, faz com que ela tenha que repensar algumas coisas e olhar um pouco mais pra dentro dela, pra se encontrar enquanto Bianca Piper de novo. Foi um livro que eu adorei ter lido, é um livro que tem uma mensagem super bacana, é sobre bullying, sobre feminismo, sobre como enxergar o outro sem julgar o outro. A minha terceira indicação é um dos queridinhos da vida, que é Eu Te Darei o Sol, da Jeanne de Nelson. Eu li esse livro ano passado, eu não sabia muito bem o que esperar, e eu acabei me apaixonando pela história. É a história de dois irmãos, cada um que é uma coisa diferente, mas a mãe deles acaba morrendo no meio do caminho, e isso muda tudo pra eles. Amizade e o companheirismo que eles tinham se desfaz, cada um vai seguir um caminho super diferente do que imaginou, e a gente vai ver os desdobramentos disso, comparando o passado com o presente, vendo como eles chegaram ao ponto onde eles chegaram. É um livro sobre o quanto um fato pode modificar toda a nossa vida, e pode nos afastar das pessoas que a gente realmente ama. Foi um livro que falou muito comigo, tem toda uma história aqui de provérbios e superstições de uma avó, que ela sempre fazia algumas anotações sobre coisas, e a garota, né, a irmã, ela segue muito isso, então é muito bacana. Minha quarta indicação é o meu livro preferido da Rainbow Royal, que é Fangirl. A Cat é uma garota super especial, quando eu li esse livro eu me identifiquei muito com ela em vários aspectos. Ela tem essa coisa de ser fã, ela escreve fanfic, e quando ela vai pra faculdade, a irmã dela super se desprende de quem era, e resolve abraçar a vida universitária, e a Cat não. Ela é mais introspectiva, e aí vai aparecer um garoto aqui, que vai meio que ajudar ela a se encontrar nessa nova vida. É uma história muito bacana, não é uma história cheia de reviravoltas, reviravoltas e pá, pá, mas é uma história muito amorzinha. Eu sei que teve muita gente que não gostou tanto desse livro, mas é o meu livro preferido da autora, e eu gostaria que todo mundo gostasse tanto dele quanto eu. E a minha última indicação é um livro que eu acho que eu falei bem pouco dele aqui no canal, que é Quem é Você, Alasca, do John Green. Eu li esse livro no comecinho de 2014, quando eu tava numa onda ali no finalzinho de 2013, e início de 2014 eu li todos os livros do John Green que tinham disponíveis. Esse livro vai contar a história do Miles, que é um garoto que coleciona as últimas palavras das pessoas, então só isso já é super especial. Ele vai pra uma escola, e nessa escola ele vai conhecer a Alasca, e a Alasca é uma menina super espirituosa, super cheia de mistérios, e isso vai mudar muito a vida dele, porque várias coisas vão acontecer aqui, e ele vai precisar aceitar muitas das coisas que vão acontecer. É um livro que pode ter várias interpretações, é uma história que deixa você pensando sobre as coisas, é uma história que tem um twist no meio do livro, que deixa a gente de coração partido. Também eu sei que é um livro que divide bastante opiniões, mas é o meu preferido do autor. Então tá aqui, essas foram as minhas cinco indicações pra quem não gosta de ler Young Adult, ou tá começando no gênero. Três coisas sobre você, Duffy, eu te darei o sol, Fangirl, e Quem é Você, Alasca, são os livros que eu, Tamiris, que não sou uma pessoa que gosto de ler Young Adult, me identificando muito com essas histórias, são os cinco livros que mais me tocaram, que mais mexeram comigo, todos eles têm muito mais do que só um romancezinho adolescente, ou só uma procura adolescente, todos eles têm uma história bacana por trás, e eu acho que se você ler, pelo menos algum deles vai virar um favorito pra você, assim como virou pra mim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês quiserem mais listas, me deixem aqui embaixo a sua sugestão nos comentários, dá um joinha se você gostou do vídeo, pra me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau!